Eu acho importante a gente dar seguimento a tudo que vem do presidente Lula. Principalmente o nosso representante no Senado, precisamos fortalecer o PT cada vez mais aqui em Pernambuco. Então nós temos João da Costa na prefeitura e precisamos que um candidato seja forte também no governo federal. Nosso Humberto Costa, assim como a Dilma, eu acredito que vai somar muito para Pernambuco. Aliás, eu tenho certeza disso. Então eu sempre fui e sempre serei a favor daquilo que defende os interesses do novo. O Humberto defende esse interesse. Esse é o meu voto. Ramos seu, representante do Senado.